Uma galera no meu peito percebeu Que o mar é uma gota Com parada com o meu Fica certa quando o nosso amor desperta Logo o sol se desespera E se esconde lá na serra Ei, Magalena, o que é meu não se divide Nem tão pouco se admite Que o nosso amor divide Até a lua se arranca no palpite Que o nosso amor existe Forte ou grado, alegre ou triste Oh, Magalena, o meu peito percebeu Que o mar é uma gota Com parada com o meu Fica certa quando o nosso amor desperta Logo o sol se desespera E se esconde lá na serra Ei, Magalena, o que é meu não se divide Nem tão pouco se admite Que o nosso amor divide Até a lua se arrisca no palpite Que o nosso amor existe Forte ou grado, alegre ou triste E se esconde lá na serra Que o mar é uma gota Com parada com o maturale Com parada com o maturale Com parada com o maturale Com parada com o maturale